Os preparativos para as eleições 2022 já começaram na décima zona eleitoral que abrange Picos, Arueira do Itaim e Paquetá. Uma das primeiras etapas do processo eleitoral é a seleção dos mesários. Nós estamos agora focados na seleção dos mesários e também os auxiliares que vão contribuir nesse pleito. É um trabalho bastante complexo que a gente vai selecionar as pessoas mas a gente tenta manter os mesários que atuaram nas eleições pretérias. Só em caso de solicitação de substituição, em havendo a possibilidade a gente que faz a substituição mas em princípio permanece o do pleito passado. Nós temos até o final desse mês para concluir esse trabalho e aguardamos a orientação do TRE para fazer a convocação através de edital para que conclua o ciclo. Como as pessoas ficam sabendo que elas foram selecionadas? Bom, pelos editais que são publicados e também eles receberão a convocação em seus endereços ou por telefone. Ser mesário é ser um dos pilares mais importantes para que as eleições aconteçam e são garantidos benefícios para funcionários de empresas públicas e privadas como os dias de folga, além de agregar ao currículo do profissional. Ser mesário tem algumas vantagens. Uma que todos já sabem, ele recebe uma parte de dinheiro, para alimentação e tal, mas também ele recebe um benefício que é concedido por uma lei estadual que isenta os mesários de pagar taxa de inscrições em concursos públicos feitos pelo governo do estado. Nós temos também feitos ofícios para as câmaras municipais daqui de Picos, de Aroeira e de Paquetá, para que também eles possam apresentar projetos de lei nas respectivas câmaras para isentar também os mesários daqueles municípios de isentarem de taxa de inscrição. O processo de seleção para mesário vai até o final do mês de julho e há diversas formas para se tornar um voluntário nas próximas eleições. É sempre bom a gente dar uma renovada. Os mesários podem procurar o cartório por meio do telefone, por e-mail, vindo pessoalmente, enfim, ele está em contato com a gente e a gente faz a inscrição dele.